Mensagem nº 87 do Livro da Esperança por Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Ante a Mediunidade. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Jesus Mateus 10, 8 Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer dele uma escada por onde subam. Capítulo 26, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mediunidade na benção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz a expressar-se de diversas maneiras. Têmula no alto das torres, mostrando rotas seguras aos navegantes, nos postes das vias públicas, a benefício de todos, no recinto doméstico em uso particular, nos sinais de trânsito evitando desastres, nos educandários garantindo a instrução, nas enfermarias em socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo alentando o operário soarento na conquista do pão. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles é ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco posto a matroca é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola no amparo das inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro, numa choça esquecida no campo, é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório. Vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Apoio 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 Apoio